Oi Ricardo, muito boa tarde pra você que tá aí em Brasília acompanhando essa semana movimentada, né? Tá só começando, né Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde também pro Roberto e pra todos os ouvintes. Realmente uma semana que promete muita agitação, né? Começou hoje com a diplomação, mas muita coisa ainda vai acontecer ao longo dessa semana e certamente a gente vai tá ligado em tudo por aqui. Pois é, Ricardo. Então vamos começar pelo começo, né? Como costumam dizer. Hoje a gente teve a diplomação de Lula e Geraldo Alckmin no Tribunal Superior Eleitoral, uma cerimônia na qual o presidente eleito se emocionou, né? Mais uma vez, né? Relembrando aquela diplomação que aconteceu em 2002, quando ele foi eleito pela primeira vez. E no discurso ele relembrou a campanha contra o atual presidente Bolsonaro, falou sobre os ataques à democracia e também às instituições. E em seguida, logo após o discurso do Lula, foi a vez do Alexandre de Moraes também destacar o papel da justiça durante o pleito, né? Recado foi dado, né Ricardo? Exato. É os dois discursos muito complementares, né? Falando mais ou menos do mesmo tema e claro, cada um defendendo ali as suas posições de uma maneira em que, bom, do lado do presidente eleito, né? Lula, usando boa parte do que disse na campanha, né? Continuando, dividindo de certa forma a campanha dele com a do presidente Jair Bolsonaro e comparando os dois, né? Nem é um discurso muito adequado para uma diplomação, né? Quando você olha um pouco mais para frente, mas ele estava ali comparando, falando ah, a outra campanha era assim, a minha era assado e tal. E do lado do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, defendendo o papel da justiça eleitoral nas eleições, sobretudo nos embates que teve com a campanha adversária, com a campanha de Jair Bolsonaro. E por isso que eu digo que eles são complementares de certa forma, né? Porque os dois falaram de suas visões sobre a democracia de maneira complementar. Embora eu tenha achado que no discurso de Alexandre de Moraes, ele deu um recado a Lula que parece muito bem dado quando a gente vê o discurso de Lula, né? Porque Moraes disse, olha, você foi eleito por 60 milhões de brasileiros, mas você vai governar para mais de 210 milhões de brasileiros, né? O que eu acho que é um recado importante, porque se a gente vê o discurso de Lula, a gente vê ainda essa divisão eleitoral, essa comparação dele com o presidente Jair Bolsonaro, né? E a partir de agora não é a hora para isso, né? Já é a hora de olhar um pouco mais para frente, né? Pois é, né, Ricardo? E falando em olhar para frente, né, sobre as movimentações em Brasília a partir dessa semana, ainda há uma expectativa muito grande que a partir dessa diplomação, né, que já é o primeiro passo oficial para que o Lula assuma em 2023, a gente tenha novos anúncios, né, nessa semana de novos nomes que vão compor o ministeriado do governo eleito, né? E além dessas novidades a respeito do time que o Lula está formando para o Ministério a partir de 2023, a gente tem também a transição da PEC, a PEC da transição está sendo votada, que vai ser votada essa semana na Câmara dos Deputados, já foi aprovada no Senado, e tem também o julgamento das ações contra o orçamento secreto que correm aí no STF. Semana cheia, né, Ricardo? Exatamente. Do ponto de vista da transição, há uma expectativa de que novos ministros sejam anunciados talvez amanhã, né? Hoje a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, já disse que não vai sair nenhum nome, mas há uma expectativa de que a partir de amanhã saiam alguns nomes, inclusive há uma expectativa sobre os nomes na saúde e na educação, entre outros temas, né? Na saúde há uma possibilidade da Nízia Teixeira, médica da Fiocruz, possa vir a ser escolhida, e na educação há uma discussão, porque tem gente que defende a Isolda Sela, governadora do Ceará, é o nome inicialmente favorito, mas grupos do PT defendem Reginaldo Lopes, algum nome do PT também. Então, essa discussão vai se dar nas próximas horas e os anúncios provavelmente começam amanhã. Do ponto de vista da PEC da transição, houve uma discussão até de que ela pudesse, ela foi colocada na pauta de hoje lá da Câmara, mas ficou para amanhã a discussão, há uma expectativa de se votar amanhã ou quarta-feira, embora alguns parlamentares defendam que a Câmara deveria esperar que o Supremo Tribunal Federal decidisse as emendas de relator, ou seja, o orçamento secreto. E essa outra discussão, da qual você falou também, deve acontecer, está marcada para acontecer no Supremo Tribunal Federal, nas sessões de quarta e quinta. São as últimas sessões do ano do Supremo, então há uma correria muito grande, porque se não decidir na quarta e na quinta, aí fica para o ano que vem. E aí pode ser até que a ministra Rosa Weber, presidente do STF, tenha que dar uma liminar para suspender o orçamento secreto, ou que ele continue valendo até o ano que vem e tal. Tudo isso depende aí dessa votação ou não quarta ou quinta-feira. Pois é, Ricardo Corrêa participando com a gente diretamente de Brasília. Ricardo, eu queria te fazer uma última pergunta, porque essa votação a respeito do orçamento secreto é muito importante, eu sei que tem muito deputado, praticamente todo mundo político está de olho no que o Supremo vai decidir. Por aí, há uma expectativa a respeito desse orçamento secreto, que ele possa funcionar de alguma outra maneira, que ele seja extinto? O que o mundo político espera dessa decisão do Supremo? Olha, inicialmente, a ideia geral que se tem é que o Supremo, por seis votos, provavelmente, pelo menos seis votos, vá derrubar o orçamento secreto. Do lado do Congresso, que tem trabalhado para tentar manter, há um argumento de que é possível ajustar uma coisa ou outra para tentar mantê-lo. E qual é o grande problema? São várias as questões envolvendo o orçamento secreto. Uma delas é o fato da publicidade, de quem é que está repassando as verbas, porque como há uma intermediação por parte do relator do orçamento, muitas vezes as pessoas não ficam sabendo quem é que indicou determinada verba para determinada obra. Isso é uma coisa simples de se resolver, né? É só determinar que não pode haver mais aquele usuário externo que eles usavam para esconder algumas coisas, e seria simples. Mas uma outra coisa é o fato de que o orçamento secreto, ao contrário das emendas normais, individuais, ele não tem um critério de que todos têm direito a uma quantidade de X de emendas, ele é determinado de acordo com quem apoia ou não o governo. E isso não é o mais adequado, porque fere a igualdade ali entre os parlamentares, a necessidade de que não haja, de que haja uma impessoalidade na aplicação de recursos públicos. E aí teria que haver uma negociação para buscar um critério, né? Se houvesse um critério e se houvesse essa publicidade, isso poderia funcionar normalmente como funcionam as outras emendas, né? Mas isso tira do comando da Câmara e do comando do Senado justamente o que eles mais querem, que é ter o poder de decidir quem recebe ou não recebe, porque isso define o futuro deles também nos comandos das duas casas, né? Exatamente. Ricardo Correia, editor-chefe do Tempo em Brasília. Ricardo, obrigado pela sua participação, obrigado pelos esclarecimentos aí e bom trabalho para vocês aí ao longo dessa semana, que eu sei que vocês vão precisar de muita energia. Eu que agradeço, um abraço, bom trabalho para todos nós e até amanhã. Eu que agradeço, um abraço, bom trabalho para todos nós e até amanhã. Eu que agradeço, um abraço, bom trabalho para todos nós e até amanhã.